E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, talvez vocês pensem, nossa, Lucas, como você tá fanético nesse fim de ano, você tá publicando praticamente um vídeo por dia, né? Eu vou explicar. Primeiro eu tô de férias, então o fato de eu estar de férias facilita pra caramba pra produzir vídeos, fora que tinha muito material tipo código que eu já tava fazendo, esperando pra usar aqui no canal. E como surgiu essas férias agora, eu tô lançando tudo de uma vez só. Mas tem outra coisa que tá me ajudando também, que é justamente o tópico do vídeo de hoje. Pois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o programa que eu fiz, né? O código que basicamente ele edita vídeos pra mim. Aí talvez você esteja pensando, como assim, Lucas? Você fez um software, você escreveu um código em Python que edita o vídeo pra você? Como isso funciona? Na verdade é uma coisa bem simples. O programa que eu fiz, ele basicamente corta os silêncios fora, pois... Porque assim, a edição não é só isso. Você corta os silêncios, você corta algumas falas que você disse algo errado, Você insere outros vídeos, figuras, músicas pra tornar tudo interessante. E isso até que é verdade, principalmente pra uns vídeos que são mais divulgação científica, vlog, que aí você insere coisas pra complementar o que você tá explicando. Mas no caso de um vídeo de código, tipo esse que você tá assistindo, Não tem muita necessidade disso, né? Não tem por que eu ficar colocando muitas figurinhas e tal. Porque é basicamente eu aqui explicando o código pra vocês E rodando, mostrando como funciona. Então, quando eu tinha vídeos assim, esses de programação, de código e tudo mais, Eu basicamente cortava os silêncios e não fazia nada além disso, Até porque, pelo fato de eu também dar aula, Não sobra muito tempo pra eu trabalhar com produção de vídeos durante o semestre. Então, veio essa ideia na minha cabeça, durante as férias, De tentar escrever um programinha que corta os silêncios pra, Durante o semestre letivo, eu conseguir produzir vídeos de uma maneira mais eficiente. Acabou que deu certo. Os dois últimos vídeos do canal, que eu lancei agora há pouco, O do bot que cria podcast sozinho, Provavelmente, pra vocês eu vou ter publicado ontem ou anteontem, Eu não sei quando eu vou lançar esse daqui. E daquele vídeo que criei um programa que remove tweets. Talvez, se vocês prestarem muita atenção, Em alguns momentos ele corta, por exemplo, Uma palavrinha que eu tô terminando de dizer. Então, não é perfeito, porém, adianta muito trabalho. Adianta demais. Eu até vou mostrar pra vocês que tem formas de a gente configurar esse algoritmo que eu escrevi, Pra, dependendo do tipo de vídeo que você produz, Isso te ajudar. Eu acho que esse vídeo, né, esse código que eu vou mostrar pra vocês aqui, Ele é muito útil pra quem trabalha com produção de vídeos, Ou até mesmo de produção de áudio, podcast principalmente, Porque uma das coisas que você tem que fazer no podcast é cortar os silêncios, Pra todo o conteúdo ficar mais dinâmico, né, Porque é meio chato você ouvir o podcast e a pessoa tá, Ahn, 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 aí fica aquele tempo que ninguém fala nada, até, então, Não fica muito bom, né. Então, sem enrolação, eu vou abrir aqui o Atom, E eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse programinha que eu fiz aqui. Beleza. Eu vou até aproveitar, talvez você esteja estranhando, Por que minha janela tá tão próxima do código. É pelo seguinte, vou confessar a gambiarra que eu tô fazendo aqui pra vocês. Eu não tô na casa que eu costumo ficar, E, por conta disso, eu não tenho exatamente os melhores equipamentos do mundo pra trabalhar. Eu até tô com o meu desktop aqui, é por meio dele que eu tô gravando, E esse quadradinho aí que você tá me vendo é o meu celular, ele virou webcam. Só que eu tô com um monitor horroroso, né, Vou até pegar aqui rapidinho, vou quebrar o protocolo só pra vocês verem. Ó, eu tô aqui, ó, com um monitor bem horroroso. Esse monitor, pessoal, ele tem um problema, que é o seguinte, A resolução de tela dele fica horrível, né, deixa eu ajeitar aqui, Fica horrível, fica com 1024x768. Então, na hora que eu editei vídeo pela primeira vez nele, Eu tive um problema enorme, que... Aquela questão de aspect ratio, né, por exemplo, 1024x768, 1366x768, A questão é que a altura vertical e horizontal da tela Não é adequada pra você postar um vídeo Full HD. Pra você conseguir publicar o vídeo assim no YouTube, Ele vai inserir umas barras laterais muito enjoadas. Então, Ficou horrível pra você assistir. Então, eu tive que fazer uma gambiarra recortando parte da tela Pra ficar com a mesma proporção. E, naturalmente, Por isso a janela não pode ficar muito pra cima nem muito pra baixo. Tem que ficar tudo meio junto. Então, Eu não devia nem estar perdendo falando disso, né, mas... Você que edita vídeo, você sabe como é que é a vida, né? Bom, mas vamos falar do código aqui. Basicamente, pessoal, Esse meu script aqui pra editar vídeo, Ele tem essas quatro funções aqui no main. Bom, vamos explicar cada uma dessas funções aqui que elas fazem. O Initialize MoviePy é pelo seguinte, Eu tô usando aqui uma biblioteca que se chama MoviePy, Que é muito boa pra Python manipular vídeo, cortar, Inserir áudio no vídeo, fazer um monte de coisa. Então, precisa dela. Sem ela, ficaria bastante complicado aqui o nosso trabalho. Não impossível, mas ficaria bem complicado. Porque ela facilita você trabalhar com diferentes formatos de vídeo, né? E o Initialize MoviePy, Deixa eu achar ele aqui pra mostrar pra você. Tá aqui, ó. Essa funçãozinha aqui. Basicamente, ela tem o trabalho de configurar pra vocês essa biblioteca. O InstallModule é uma função muito parecida com a que tem no meu outro código, Que eu mostrei no outro vídeo. Né? Esse aqui é o episódio 3 da série Python faz pra mim, Que a ideia é você mostrar códigos em Python, Que automatizam uma série de coisas da sua vida. E o InstallModule MoviePy, o que ele vai fazer? Ele vai executar o pip, tá vendo? Ele vai executar aqui o pip, Pra você instalar o pacote automaticamente. Aí você não precisa instalar na mão o MoviePy. Meio que o código já faz isso. Então, é uma coisa que facilita. Não só instalar, ele também atualiza. Isso é importante porque, às vezes, pode acontecer, De você ter a biblioteca, Mas ter saído uma versão nova que você não tem. Então, ele instala. Se ele instalar pra você, Ele não vai atualizar, Porque você já vai ter instalado a versão mais nova. Mas, se você já tem a biblioteca, Ele não vai instalar. Ele simplesmente vai dizer, Ó, já foi instalado e tal. Mas, na hora de atualizar, Aí ele atualiza. Então, ele não vai instalar e atualizar ao mesmo tempo. Vai ser ou uma coisa ou a outra. Tá? Então, ele tem esse InstallModule aqui, Que instala o MoviePy pra você. Acredito que talvez você tenha que instalar outras bibliotecas, Mas, pelo menos o MoviePy aí já instala bonitinho. E tem esse método que eu criei aqui, Que se chama Fix ImageMagic Folder em MoviePy. Vamos lá, né? A questão aqui, pessoal, É que o MoviePy, Ele usa uma outra ferramenta, Um outro programa, Que se chama ImageMagic. Então, pra você conseguir usar esse MoviePy, Pelo menos algumas funções específicas do MoviePy, Que nesse, pra você instalar o, Pra você usar, quer dizer, o MoviePy, Você, alguns módulos do MoviePy, Você precisa de ter esse executável aí, ImageMagic. Só que assim, não basta você instalar esse ImageMagic, Você também tem que ir lá numa pasta, Dentro do seu Python, E modificar um arquivo, Dizendo em que pasta do ImageMagic, Você instalou pra aí funcionar. Então, eu fiz uma função, Que já meio que faz isso pra você. Eu vou até mostrar aqui, Pra vocês entenderem. Essa aqui, ó, Fix ImageMagic Folder em MoviePy. A primeira coisa que esse código aqui faz, Que eu selecionei aqui, É, ele procura no C2 pontos, Inclusive, eu tô percebendo uma coisa agora, É, se você tiver instalado o ImageMagic, Em outra partição, ele não vai achar. Né, sei lá, Se instalou em D2 pontos, E2 pontos, Então, Se você tá assistindo esse vídeo, Pensando em usar a minha ferramenta, Instala o ImageMagic no C2 pontos, Por favor, Que vai facilitar bastante a vida de todo mundo, tá? Então, ele vai em cada uma das pastas, Do seu C2 pontos, Esse OSWalk aqui, Ele vai realmente percorrer, Entrar nas pastas, É, ver arquivo por arquivo, Entrar num subdiretório, Aí não achou, vai pro próximo, tal, É, recursivamente, Até ele achar o executável, Magic.exe. Então, já vou avisando, Só funciona pra Windows. É, eu não tive ainda tempo de adaptar, Instalar isso pra Linux, Pra Ubuntu ou MacOS. Pra MacOS, Eu acho que vai ser bem difícil, Porque eu não tenho MacOS aqui. É, eu até, Eu até tenho algumas, Diz to Linux, né? Eu tô pensando em instalar até o Debian na minha máquina, Mas, o que que acontece? É, se for uma demanda muito grande de vocês, Tipo, O que que acontece, pessoal? Tudo que for uma demanda muito grande pra vocês, Tipo, Lucas faz isso, Lucas faz isso, Lucas faz isso, Eu vou acabar fazendo. Se um ou dois pedirem, Aí fica mais difícil, né? De eu fazer. Mas se muita gente começa a pedir uma coisa, Por exemplo, Ah, mostra isso aqui no Linux, Mostra esse pedaço aqui que você explicou por alto, Explica com mais detalhe, Aí eu com certeza faço. Talvez eu demore, Se for numa época, assim, Do semestre seletivo, Que eu tiver muito atarefado, Talvez eu demore. Mas, por exemplo, Esse período de férias é perfeito. Tipo, assim, até fevereiro, Vocês podem, Ah, Lucas, faz vídeo disso, Que a chance de eu fazer é bastante maior. Bom, Então, beleza, Ele vai achar o Magic EXE, Aqui, Mas mesmo assim, Se você quiser fazer pra Linux, Não é muito diferente, Você só não vai colocar C2 pontos aqui, Você provavelmente vai colocar o diretório home, E ele vai procurar da mesma forma. Então, até adaptar esse código aqui pra Linux, Não é tão difícil. Mas, enfim, Ele vai procurar um executável chamado Magic EXE, Nesse files aqui, Porque quando você tá percorrendo esse ford.oswalk, Você vai montar uma lista com todos os arquivos, A lista com os diretórios, E essa lista aqui de root, Eu acho que é só a pasta, a raiz, né, Que ele pega. Mas nem precisou do JIRS, nem do root, Eu só precisei do files. Mas se eu quisesse até botar, assim, Um underline, do tipo, Ah, não preciso pegar essa informação, Funcionaria também, né. Bom, então, Achou o arquivo, O que ele vai fazer? Ele vai, Construir, Tipo, uma lista, Porque ele pode achar mais de uma vez. É bem provável que isso ocorra, Mas se você tiver dois Image Magic em pastas diferentes, Ele vai retornar as duas. Então, pra tratar esse problema, Na verdade, Teoricamente ele faz isso, Mas tem um break aqui embaixo, Então o primeiro que ele achar, Ele interrompe. Mas ele monta uma lista aqui, De qualquer forma. Por isso que tem um append aqui. Você vai adicionar esse cara aqui. Ah, se bem que agora que eu vi, Eu tô usando root aqui. Eu não tinha percebido isso, não. O root vai ser a pasta raiz, E ele vai juntar aqui com o magic.exe. Você vai ter o path, Que vai ser o caminho inteiro, Que, De onde se localiza o Image Magic. Uma coisa tipo, C dois pontos, Arquivo de programas, Aí vai ter o nome da empresa lá, Que eu não lembro, Barra Image Magic. Então, Esse magic.exe.epf vai receber, Vai ser uma lista, Que vai receber um elemento só, Que vai ser o caminho do Image Magic. Aí o que acontece, pessoal? Aí vamos olhar aqui embaixo. Se ele não achar, Ele vai cair nesse if, Porque, If not magic.exe.epf, Se ele não achar, Não vai ter nada dentro desse magic.exe.epf, Essa lista aí. Então ele vai, Eu botei um print mesmo, Ele vai imprimir, Instale o Image Magic, Para esse programa funcionar. Então, E existe, Ou seja, Ele vai mostrar na tela, Instale o Image Magic e tal, Para ele funcionar, Vai interromper, E tem essa função colorid aí, Que é interessante, Porque ela pega esse texto aqui, E no prompt de comando, Ela vai colorir com a letra vermelha, Né? Então, É porque, Tem muitos prints nesse programa, Ele vai mostrando muitas coisas, De processamento de vídeo, E eu quis separar, O que é informação de processamento de vídeo, Que fica com a cor branca normal, E o que é realmente informações, Mais relevantes do próprio programa, Que chamam a atenção, Nesse caso, Ele vai colorir de vermelho, Aí tá, O Magic.exe.epf, Agora vai receber o caminho, Do, Do, Magic, Do, Do Image Magic mesmo, Executável, Aí ele vai pintar uma mensagem, Verde agora, Chamada, Corrigindo o MoviePy, Aí o que vai rolar, Pessoal, Só pra vocês, Entenderem, Vamos lá, Eu vou mostrar aqui, Que vocês vão entender bem, Quando você instala o Python, Por exemplo, Eu vou abrir aqui o Python 3.7, Que foi o que eu instalei, Ele vai ter em C2 pontos, Usuário, Aí o usuário aqui desse computador é Pichau, Porque eu comprei no Pichau, E até hoje não mudei, O usuário aqui, De sistema, Depois, C2 pontos, Usuário, Pichau, É, Updata, Local, Depois do local, A gente vai aqui, Program, Python, Python 2.7, Lib, Site Packages, Aí a gente vai procurar aqui, O MoviePy, MoviePy, Fiquem tranquilos, Vocês não tem que fazer nada disso, Eu só estou explicando pra vocês, Entenderem o que é aquele código ali, Que eu botei faz, E esse arquivo aqui, Config Defaults, Eu vou abrir ele no IDOL mesmo, Pessoal, Só pra, Rapidinho vocês verem, Aí, Deixa eu descer um pouquinho aqui, Minha janela, Pra vocês verem, Esse arquivo tem, Tem essas informações aqui, Import OS, FFmpeg Binary, Aqui não mexe nada, Só que aqui, O Image, Image Binary, Aqui tem que receber, Entre essas aspas aqui, Em que local do computador, Tá instalado o Image Magic, Né, Quando, Quando você acaba de instalar o MoviePy, Não aparece isso aqui, Aparece alguma coisa do tipo, Substitua, Pelo caminho do Image Magic, E eu pensei, Pô, Muito chato, A pessoa acabar de instalar o MoviePy, E já tem que, Caçar esse arquivo aqui, E mudar, Então eu fiz um script Python, Que já, Abra esse arquivo aqui, Config Defaults, E muda, Essa linha aqui pra você, Já colocando, O caminho completo, Do Image Magic, Que ele achou no seu computador, Né, Eu acho que com essas explicações, Fica mais fácil de entender, Então o que ele vai fazer, OSPathDurname, SeesExactable, Esse cara aí, Que eu selecionei, Ele vai indicar, Exatamente, A pasta, Onde se encontra o Python, Que você acabou de instalar, E como eu falei pra vocês, O MoviePy, Tá dentro da pasta, Barra lib, Site Packages, MoviePy, Dito isso, Ele vai abrir, O arquivo, Que tá dentro do MoviePy, Ele vai abrir o Config Defaults.py, Vai ler esse arquivo, Red, E aí ele vai substituir essa linha, Originalmente tá essa linha aqui, Image Magic Binary, E Auto Detect, Como é que funciona esse Auto Detect? Ele vai procurar, Nas variáveis de ambiente, Do seu sistema operacional, Onde tá o Image Magic, Mas, Isso não funcionou comigo, Não funcionou muito bem, Aí eu substituo essa linha, Aí eu substituo essa linha, Por essa linha de baixo aqui, Onde realmente vai tá o caminho, Do Magic, E, XE, E tal, Pra você utilizar, Então ele vai, Ele vai carregar desse arquivo, Code Config Defaults.py, Ele vai carregar, O arquivo aqui dentro de S, Aí ele vai substituir, Nesse S, Que é todo o arquivo de texto, Desse Config Defaults.py, E vai substituir, Então ele vai substituir, O que tá nesse arquivo, Trocando essa linha aqui, Por essa linha nova, Onde realmente vai tá o caminho, Do Image Magic. Então ele vai substituir, Isso aqui em S, Aí ele vai abrir o arquivo de novo, Ele novamente vai, Abrir esse arquivo aí, Aí você vai escrever, Dentro desse arquivo, Todo, Todo o conteúdo desse arquivo, Com aquela linha alterada, Lembrando que você abre aqui, Com o W, Você apaga o que tem no arquivo original, E troca, Por esse conteúdo novo, Que tá dentro de S, Usando a função write, Depois o close, Pra fechar o arquivo, E tal, E beleza, Essa função, Vocês só precisam utilizar ela, Uma vez só, Uma única vez, Que é quando você vai instalar, E configurar o movepy pela primeira vez, Se você deixá-lo descomentado, Igual tá ali, Não vai ter problema, Você só vai gastar um tempinho, Desnecessário, Toda vez verificando, E ele vendo, Ah, Não mudou nada aqui, Beleza, Ele vai procurar na pasta, O Image Magic, Sem precisar, E esse tipo de coisa, Aí vamos pra uma parte interessante, Aqui, Que realmente faz essa parte de edição, Que é o, Identify Silence Moments of Video, Então como é que funciona, Essa função aqui, Que que ela faz, Eu vou até, Pegar esse comentário aqui, Vou descer ele aqui, Pra que vocês, Possam ler tudo bem completo, Beleza, Já tá vendo, Vocês estão conseguindo ver, Tudo aí agora, Então nessa função aqui, Você vai passar, O arquivo, Que você quer que edite, Aí eu não cheguei, A testar com outros formatos, De arquivo, Eu testei com o MP4, Mas eu acho, Que com diferentes codecs, Com diferentes formatos, De arquivo, Mesmo assim, Ele abre, Porque é o Movie Pie, Que vai se encarregar, De abrir o vídeo, Aí tem esses outros parâmetros, Esse 900, Que tá aqui, Seria, O, O que seria, O linear do silêncio, Aí vamos entender, Quando a gente fala de som, Normalmente, A unidade que a gente, Tá mais acostumado, A trabalhar, São decibéis, Só que decibéis, Eu não entendo muito, De decibéis não, Mas assim, O pouco que eu sei, É que o decibéis, É uma unidade, Bem relativa, Então, Dependendo do valor, De decibéis, Sei lá, Por exemplo, 10 decibéis, 3 decibéis, Menos 6 decibéis, Não é uma coisa global, Não é sempre, Que 3 decibéis, Vai ser baixo, Ou vai ser alto, Vai depender, Do, Exatamente, Do que você tá fazendo, Mas tem uma outra unidade, De pressão sonora, Que é medida em Pascal, Não entendo nada dela, Então, Não esperem nenhum, Aprofundamento físico, Pra explicar isso, Mas parece que essa unidade, Ela é mais global, Ou seja, Se você tem mil, Não sei o que, Pascal, É um som, Que não é tão baixo, Porém não tão alto, Aí, sei lá, Dois mil já é um som mais alto, E valores mais baixos, São valores, Assim, Que se aproximam do silêncio, Então, É uma maneira mais constante, Assim, De trabalhar, Mais confiável, E nos testes que eu fiz, 900 foi um bom valor, Normalmente, Quando eu tô gravando vídeos, Se um instante de tempo, Você tem essa unidade, Abaixo de 900, Muito provavelmente, É silêncio, E quando você tem alguma coisa, Acima de 900, Aí, Provavelmente, Eu tô falando alguma coisa, E aí, Não se configura, É silêncio, Só que assim, Não é perfeito, Sabe, Porque, Às vezes, Eu tô falando alguma coisa, E o último fonema, Eu falo um pouco mais baixo, Ele pode vir cortar, Inclusive, É nessas situações, Assim, Que pode acontecer, Desse programa falhar um pouco, Não falha muito, Assim, Mas eu acho que, Com ajustes de parâmetros, Dependendo de como você fala, De como você flui o seu vídeo, Talvez você tenha que mexer um pouquinho, Nesses valores, 900, Eu botava, Sei lá, Pra mil, Aí tem esse terceiro parâmetro aqui, Que é muito importante, Que é, Qual o tempo mínimo de silêncio, Tem que ocorrer, Pra ele cortar, Por exemplo, Ali tá 250, Significa que, Se surgir um silêncio, Que dura 250 milésimos, Que tenha 250 milissegundos, Então, Se eu parei de falar, E tô sem falar, 250 milissegundos, Aí ele começa a contar, Aí logicamente, Se eu continuar calado, Esse cara vai crescendo, 250, 500, 750, Mil, Até eu voltar a falar, E aí ele só pegar aquele pedaço, Eu não sei, Se o 250 que eu coloquei ali, É um bom valor, O bom de você colocar, Um valor muito baixo, É que se eu ficar calado, Assim, 250 milésimos de segundo, Ele corta, Só que se eu falar, Alguma coisa, Com a voz muito baixa, Por 250 milésimos, É milissegundos, Ele corta também, Aí se você aumenta demais, Os valores, Sei lá, Vamos botar mil aqui, Se eu botar mil, Aí é um segundo, Então ele só vai cortar, Quando der um segundo, De silêncio, Então momentos de hesitação, Então momentos de hesitação, Assim, Menores que um segundo, Vão ficar no vídeo final, Então aí vai depender, De como você fala, Não sei se você é uma pessoa, Que, Que tem silêncios, Assim, Muito, Longos, Mas assim, 250, 500, Foram valores, Assim, Que no geral, Funcionou bem pra mim, Teve momentos, Que ele cortou o finalzinho, Da palavra que eu tava falando, Mas, Não chegou a comprometer, A qualidade do vídeo, Então eu deixei, Assim, Vale muito mais a pena, É isso, Do que se eu fosse na mão, Editando uns vídeos, Assim, De 30, 40, 50 minutos, Que assim, Às vezes eu gastava um dia inteiro, Só pra editar o vídeo, Cortando silêncios, E eu não tava aguentando mais isso, E aí tem esse último parâmetro aqui, Que é o debug, O debug, Eu só deixo ligado, Se assim, Eu não tenho certeza, Se tá funcionando bem, Aí eu quero que ele produza, O máximo de arquivos, Pra mim, Pra eu verificar, Se tem alguma coisa errada, Então quando o debug, Tá ligado, Sempre que tiver, Um pedacinho de silêncio, Ele vai, É, Produzir esse arquivo de vídeo, Com cada pedacinho de silêncio, Na pasta, Só que obviamente, Isso tem um preço, Que é deixar o programa mais lento, Então, Se você quiser, Que, Ah Lucas, Eu não quero que ele, Fique gerando esses arquivos, Eu quero que ele só gere, O arquivo de vídeo final, Com tudo cortado, Beleza, Troca aqui por release, Na verdade não precisa ser release, Pode ser, É, Qualquer, Coisa, Pode ser, É, Sei lá, Bicicleta, Só não pode ser debug, Se for debug, Vai rodar o debug, Gerando esses arquivos aí, Para você, É, Depurar o seu programa, Qualquer coisa diferente, De debug, Aí, Ele não vai produzir esses arquivos, Ele vai produzir, Só o arquivo final, Só o arquivo final, Com tudo cortadinho, Então, Se você estiver rodando pela primeira vez, Tal, É bom você deixar o debug ligado, Porque você vai, Meio que precisar, Calibrar, É, O, O, Esse, Esse clipe, Né, Esse trim de silêncios, Aí, Que ele tem que fazer, Mas vamos entender, Essa função agora, Né, Vamos lá, Vamos a ela, A função está aqui, Pessoal, É o, Identify aqui, Silence Moments of Video, Esse cara, Só serve para marcar, Onde vai ter os silêncios, Basicamente, A primeira função marca, Onde está os silêncios, E a outra, Realmente corta fora, Aqueles intervalos, De silêncio, Então, Beleza, Ele vai carregar, Ah, Agora que eu vi, Ele só carrega, Arquivos de extensão MP4, Eu teria que modificar, Esse, Esse algoritmo, Para outras extensões, Se você quiser pegar, Esse código, Mudar para outras extensões, Tal, Fique à vontade, Só percebi isso agora, Se mudar isso daqui, Vai funcionar para outras, Extensões também, Se eu vier, Gerar um executável, Disso para alguém mexer, Eu vou, É, Colocar aqui, Para ser qualquer, É, Extensão, Aceita pela biblioteca, Então ele vai carregar, É, Aliás, Pessoal, Só uma coisa, Ele pega do, Do MP4 mesmo, Igual eu falei para vocês, Mas ele vai extrair, O segmento de áudio, Então ele vai pegar, O vídeo ali, De extensão MP4, E vai recortar, Só a parte de áudio, E mandar aqui para audio file, Aí eu vou só pular, Essa linha rapidinho, Esse audio file, Vai servir para a função, Make Chunks, Que é uma função, Do movie pie, O que que é, Esse make chunks, Basicamente ele vai recortar, Do arquivo de áudio, Um intervalo de tempo, Que você pedir, Então se por exemplo, Eu quero que silêncio, Sejam por exemplo, De 250 milissegundos, Esse make chunks aqui, Ele vai pegar o áudio, Vai cortar em pedacinhos, De 250 milissegundos, E vai mandar aqui, Para chunks of audio, Que vai montar uma lista, Com cada pedacinho, Com cada anaco, De 250 milissegundos, Então vai ficar isso dentro, Da função chunks of audio, Então o chunks of audio, Como eu falei, Faz isso, Aí, Eu vou só focando, Algumas coisas aqui, Que eu acho importantes, De falar, Além disso pessoal, Nessa linha aqui, Eu também, Eu pego, O nome do arquivo de vídeo, E carrego ele, Como um clipe de vídeo, Também usando a MoviePy, E guardo aqui dentro, De video file, Beleza, Então eu tenho, Tanto o áudio, Quanto o vídeo, Em arquivos separados, E aí vem algumas coisas, Interessantes, Eu vou, Abrir um novo arquivo, Que vai se chamar, Silence to remove, Basicamente, Esse arquivo de texto, Vai armazenar, Um intervalo de silêncio, Cada silêncio, Começa onde, Termina onde, Vou até mostrar aqui, O arquivo para vocês verem, Está aqui o arquivo, Como vocês podem ver, Cada, Cada grupinho de silêncio, Ele vai virar um arquivo, De vídeo, Aí por exemplo, Esse vídeo aqui, Que foi o último, Que eu postei no canal, O primeiro silêncio, Começa no segundo, 0.0, Vai até o, 4 e 75 segundos, Aí o próximo silêncio, Que ele achou, Foi lá em, 91.75 segundos, Até 95.75 segundos, Então, Ele marca no arquivo de texto, Onde teve os silêncios, Que o arquivo, Que o programa vai usar, Para os cortes, No fim das contas, Então, Aí, Se você deixar, O modo debug ligado, Aí, Ele vai gerar um arquivo, Log, TXT, Que vai mostrar tudo, Onde o segundo começa, Onde o segundo termina, Qual que é aquela unidade, Em pascal de silêncio, Quantos decibéis deu, Ele mostra o máximo, De informações, Para caso, A pessoa queira consultar, Então, Olha que tem um mod, Aqui, Igual a debug, Só vai mostrar isso, Quando o debug estiver ligado, Aí, Ele vai imprimir na tela, Buscando instantes de silêncio, Ao longo do vídeo, E aí, Vai executar esse for, Esse for aqui, Pessoal, Ele vai percorrer, Para cada naco, Para cada bloquinho de áudio, De 25 milissegundos, Ou o valor que você passar, Para a função, E aí, Ele vai verificar, Aí, Tem algumas situações possíveis, Se ele achou, Um naco, Um pedaço, De 250 milissegundos, De silêncio, Ou seja, Que o RMS, Que seria, Essa pressão atmosférica, Medido em pascal, Se o valor dela, Estiver abaixo, Do limiar de silêncio, O limiar de silêncio, É o que você passou, Para a função, No meu caso aqui, Se estiver abaixo, De 900, Só que não basta isso, Ele também, Tem que verificar, Se essa variável aqui, Start, StartSilence, Está falsa, O que essa variável, Nos diz, Se o StartSilence, É true, É verdade, Então isso significa, Que, Eu já estou, Num, Num instante, De silêncio, Se o StartSilence, For falso, Significa que eu estou, Num bloco, Que ainda, Eu não comecei, A marcar, Como silêncio, Então ele marca, Se naquele ponto, O programa, Está, Está pegando, Blocos, De silêncio, Ou não, Se ele estiver pegando, Blocos de silêncio, O StartSilence, Ele vai dar, Vai dar, Vai estar true, Quando aquele bloco, Não for, Um intervalo de silêncio, Essa variável, Vai ser falsa, Então, Se a variável, Está falsa, E ao mesmo tempo, Eu achei, Um, Um, Um chunk, Um bloco de silêncio, Então a partir daqui, Começa silêncio, Então a variável, Aqui, Vai receber, O, O, O instante de tempo atual, Que o meu programa está, Que é a variável, CurrentTime, O currentTime, Está até contabilizado, Aqui embaixo, É um arredondamento, Na verdade, Eu até percebi, Uma coisa, Eu chamei essa variável, De time of silence, Em miliseconds, Mas na verdade, Isso aqui, Não é o tempo de silêncio, É o tempo, É dos chunks, Eu vou ver, Se eu já faço, Essa modificação, Agora, Que eu até posto, É, No, No github, Pronto, Agora fiz uma substituição, Que eu acho melhor, Time of chunk, É melhor, Porque isso aí, Mede, Qual o tamanho, De cada naco, Eu estou, Querendo pegar, Cada chunk, São, 250 milissegundos, Então ele vai pegar, Esses 250 milissegundos, Dividir por mil, O que vai dar, É 0,25, E arredondar, Para duas casas decimais, Senão ele vai dar, Uma dízima periódica, Muitas vezes, 0,00000001, Não faz sentido, Trabalhar com tantas casas, Então arredondo, Para duas casas decimais, Então se é, 0,00000001, Vai virar, 0,00, Então, Então ele, Ele arredonda, Agora eu não lembro, Se ele joga para cima, Ou para baixo, Mas enfim, Ele arredonda, E passa a ter, Duas casas decimais, Então o current time, Vai ser, O instante de tempo, Que eu estou no momento, Nesse sentido, Então, O current time, O intervalo de tempo atual, Vai ser onde, O silêncio começou, Eu comecei a contar, Um intervalo de silêncio, E ele vai escrever, Isso no arquivo de log, E tal, Todas as informações, E beleza, Aí ele vai, Para o próximo intervalo, Por exemplo, Aí tem esse elif, Aqui, Esse elif, É o seguinte, Esse else if, Se você, Foi para o próximo bloquinho, Para o próximo chunk, E você viu, Que a unidade, De som, Dela, Está maior, Do que 900, Significa, Que é um silêncio, Que acabou, Então, Assim, Se eu achei, Um intervalo, Que eu estou falando, Alguma coisa, E, E eu já tinha começado, A contabilizar silêncio, Por exemplo, O bloco de silêncio, O bloco de silêncio, O bloco de silêncio, Aí caindo, Num bloco que eu estou falando, É, Eu vou entrar nesse if, Mas não só isso, Eu também só vou entrar, Nesse if, Se o tempo, Que o silêncio começou, É menor, Do que o tempo de silêncio, Que terminou, Se não acontecia, Uma coisa muito estranha, Um bug doido, Que eu estava tendo, Que as vezes, Ele achava, Um bloco só de silêncio, Mas o bloco, Começava, No 0.25, E terminava, No 0.25, Porque, Meio que é um bloco só, Aí dava pau, Então, Não fazia sentido, Eu cortar nesse caso, Então, Se, Se o chunk, É de 0.25, O silêncio mínimo, Que você vai ter que ter, É de 0.5, Tem que ser no mínimo, Dois chunks, Eu vou até mudar aqui, Não, Tá certo, É isso mesmo, Dei uma viajada aqui, Então, Eu achei o fim de um chunk, Ou seja, Achei um chunk, Que ele está falando, Mais alto do que, O limiar de silêncio, Já tinha começado, A contar o intervalo de silêncio, E você tem no mínimo, Dois chunks, De, De tamanho aí, Então, O que ele vai fazer, Ele vai contabilizar, Onde esse chunk termina, Que é o que essa linha faz, Aí você vai montar, Um vídeo, O file, Vai ser um, Um intervalo de vídeo mesmo, O subclipe aqui, É uma função do movie pie, Que ele vai pegar, Esse vídeo aqui, E vai retornar, Só o pedaço, Desse instante de tempo, Que começa aqui, E termina aqui, Então esse silence clip aqui, Vai pegar o bloquinho, De silêncio que você pediu, Aí ele vai gerar, Um nome de arquivo aqui, É silêncio, Zero ponto mp4, Aí no próximo, Silêncio um ponto mp4, Ele vai, É aumentando aí, Uma unidade, Silence dois mp4, Silence três mp4, Por aí vai, Aí você vai ter, O text clip aqui, Esse text clip, É só porque, Quer dizer, Vou mostrar aqui, Para vocês, É só porque, Cada, Aqui, Abri um vídeo aqui, Que é melhor, Para vocês verem, Vocês estão vendo aqui em cima, O vídeo, Aparece um texto, Em cima dele, Marcando o nome, Do arquivo dele, Então esse é o silence 8, Ele, Ele, Pega esse pedaço, De silêncio, E escreve, No vídeo ali em cima, Qual é, O nome do arquivo ali, Aí talvez você esteja pensando, Tá Lucas, Mas se você gerou um arquivo silence 8.mp4, Por que você precisa escrever dentro do vídeo, Silence 8.mp4, É pelo seguinte, Porque ao final, Desse cálculo aí de silêncio, Se você tiver com o modo debug ligado, Esses arquivos de silêncio, Ele só salva na pasta, Se o debug estiver ligado, Só serve para isso, Debugar, É porque ao final, Eu produzo um arquivo, Só para vocês verem aqui, Eu produzo um arquivo aqui, Que ele, Ele concatena todos os vídeos, De silêncio, Num só, Para eu saber exatamente, Quando um silêncio começou, E quando terminou, Por exemplo, Eu estou no silence 2.mp4 agora, Quando esse silêncio acaba, Vai para o silence 3.mp4, Eu botei com a cor preta, Porque o primeiro vídeo que eu fiz, Ele não tinha esse contraste, Então poderia até mudar, Sei lá, Para um verde, Vermelho, Acho que é uma boa coisa, Que eu posso fazer, Nesse, Nesses vídeos aí, Então esse text clip aqui, Só para você gerar um texto, Que vai para o arquivo de vídeo, Depois eu chamo essa estrutura aqui, Que é o composite videoclip, Que ele vai juntar, O vídeo contendo o silêncio, Com o texto do silêncio, Aí a duração desse vídeo, Vai ser, O tempo, Final menos inicial, Ou seja, A duração do vídeo mesmo, Você tem que informar isso, Para essa função, Se não, Não funciona, E se o debug estiver ligado, Aí ele vai verificar, Se já existe um arquivo de vídeo, Com aquele nome, Se não existir, Ele vai chamar o, Write video file, Que vai salvar na pasta, Aquele arquivo de vídeo, Contendo silêncio, Para você debugar, E ele vai montar, Aqui uma lista, Juntando todos os vídeos, Com um pedaço de silêncio, Aí, O start silence, Vai para falso, Porque você não vai estar mais, Num chunk de silêncio, E o file counter, Que contabiliza, Quantos arquivos de silêncio, Eu tenho, Vai somar mais um, Aí beleza, A terceira situação, Que cai, É nesse, É o Cifre aqui, Que vocês podem ver, Que é a situação, Onde eu estou num chunk, Que o barulho, Está mais alto, Que o limiar de silêncio, Então é um chunk, Aonde eu estou falando, E o silêncio, Está verdadeiro, Só que, Se vocês observarem, Esse else if aqui, É muito parecido, Com o else if de cima, O começo é exatamente igual, A única diferença, É que não tem, Essa situação aqui, Que o silêncio é menor, Do que o tempo final, Então, Você só vai cair, Nesse, É o Cifre aqui, Se você, Tiver um, Um chunk de silêncio, De exatamente, O tempo mínimo, Por exemplo, 250 milissegundos, Aí eu poderia ter optado, Por clipar aí também, Mas eu achei, Tão pequenininho, Esse tempo, Que eu não sei, Se valia a pena, Fora que corri o grande risco, De eu cortar, É, Um pedacinho, De 250 milissegundos, Que eu estava terminando, De dizer um fonema, E aí fica baixo, Ele acha, Que é, Silêncio, Nesse caso, O start silence, Vai para falso, Porque ele pensa, Ah, É, Por mais que o bloco anterior, Tinha silêncio, No próximo ele falou, Então, Vou ignorar, Então, Ele ignora, É, Aquele chunk de silêncio, De 250 milissegundos, E parte para o próximo, E aqui, Pessoal, Eu tive que fazer um tratamento, Muito simples, Eu só vou cair, Nesse alceive, Quando eu estiver, No último chunk, Né, O último bloquinho, De 250 milissegundos, Do vídeo, Por que que eu precisei, Tratar isso? Porque, Na hora que você vai, É, Recortar, O último chunk, Você vai ter, É, O tempo inicial, Porém, É, Você não vai ter o tempo final, Porque o que que acontece, Se você chama, Video file, Suplique, Clipe, Só passa o tempo inicial, Aí, Ele vai te retornar, O vídeo, A partir daquele ponto, Até o fim dele, Eu precisei, Tratar isso daqui, Pois, No, Quando eu estava, No último chunk, Né, Percorrendo no for, Isso aqui estava dando erro, Eu não sei, Se essa é a melhor forma, De tratar esse problema, Mas foi, A forma que funcionou, Talvez nem precisasse, Talvez dê para tratar isso, Sem precisar, Dessa linha de código, Mas, É, O que importa, É que desse jeito, Né, Já testei para vários casos, E está tudo certinho, Então, Esse cara aqui, É muito parecido, Com esse, É o CIF daqui de cima, Que eu mostrei para vocês, Só que com essa diferença, De, Do tempo final, Não, Não ser passado aqui, Aí, Beleza, Ele vai, Da mesma forma, Escrever, Nesse arquivo, Silence to remove txt, Ele vai escrever, Qual o nome do arquivo, Qual o tempo inicial, E qual o tempo final, Então, Depois dos dois pontos, Ele escreve no arquivo, O tempo de silêncio inicial, Dois pontos, O tempo de silêncio final, Aí tem um else if, Aqui para fingir debug, Porque, Sempre que tiver um chunk de silêncio, Ele vai imprimir no arquivo de log, Só para você conferir, Então, Isso aqui não faz muita diferença, Para o programa final, Aí, Beleza, Depois disso tudo, Ele vai verificar, Seu arquivo silence.mp4, Que é, Um arquivo final, Juntando todos esses chunks, Esses nacos de vídeo, Aí de silêncio, Ele vai verificar, E se o arquivo, Existe na pasta, Se ele existe na pasta, Ele, Não vai ser gerado de novo, E se eu tiver no debug, O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função, Concatenate videoclips, Que é aquela lista, Contendo todos os silêncios, Junta tudo, E aí vai escrever, Um arquivo de vídeo, Chamado silence.mp4, Juntando todos os clips, De silêncio, Numa coisa só, Aí, Beleza, Ele vai fechar os arquivos de texto, Que está trabalhando, E ele vai gerar um novo arquivo de texto, Chamado silence.remove.copy.txt, Aí, Talvez isso confunda um pouco, Porque o nome não está muito intuitivo, Mas só para vocês entenderem, Não é o silence.remove.txt, Que marca os instantes de segundo, Que eu vou usar, Eu vou criar uma cópia, Pois sempre que eu rodo o programa, Ele modifica direto, O silence.remove.txt, Então eu crio uma cópia, Que não vai ser modificada nunca, Pelo programa, Que vai ser usado, Pela próxima função, Que realmente vai clipar, Vai cortar, Os pedaços, Contendo silêncio, E foi uma forma, Que eu usei, Para tratar, Esse problema, Então beleza, Esse identify, Silence, Moments, Of Video, Só serve para isso, Para achar, Os instantes de tempo, Com silêncio, Aí finalmente, Eu estou nessa função, Aqui de baixo, Que é o, Clip silence, Based on.txt, File, Que vai, Pegar o vídeo original, Vai pegar o arquivo, Contendo os instantes, De tempo de silêncio, E vai gerar um arquivo final, Sem aqueles silêncios mais, Já prontinho, Para a gente postar, No YouTube, E o debug, Novamente, Para imprimir informações, Aí que porventura, Sejam úteis, Então vamos para essa função, Aqui para a gente, Entender, O que que ela faz, Né? Beleza, Então eu estou aqui, Na função, A função é esse cara aqui, Passei o arquivo, O txt contendo, Os instantes de tempo, E o modo debug, Aí novamente, O modo debug, Ele vai imprimir, Cada bloquinho, Que não tem o silêncio, Cada um dos bloquinhos, Deu falando, Porque esse programa, Que que ele faz, Ele gera, Cada pedacinho, Que deu falando, Sem os silêncios, Depois junta tudo, Num vídeo só, Então, Ele vai ler, O arquivo, O silence to remove file, Que contém os instantes, De segundos para cortar, Vai carregar, O arquivo de vídeo normal, E aí vai mostrar, Na tela mensagem, Recortando momentos, De silêncio do vídeo, Vai realmente, Fazer o trabalho dele, Aí para cada linha, Nesse arquivo, De segundos, A remover, Aí tem uma funcionalidade, Interessante, Que pelo código, Não é fácil de perceber, Mas pelo vídeo, Eu acho que vai ficar mais claro, O que acontece, Eu voltei para a pasta, Aqui que estão, Os arquivos, Né, Esse aqui é o arquivo, Que contém, Os silêncios, Que vão ser recortados, Do vídeo, Então, Cada um desses, Intervalos de tempo, Aqui, De segundos, Vão ser cortados, Do vídeo, Mas vamos supor, Uma situação, Vamos supor, Que esse cara aqui, O silence 4, Vamos supor, Que o programa errou, Esse é um instante, De tempo, Que eu falei, Alguma coisa importante, E não era para ser silêncio, Então, Eu venho aqui, E coloco, Essa forquilha, Se eu colocar essa forquilha, O meu programa, Vai ignorar, Esse instante de tempo, Que ele achou, Que era segundos, E não era, Então, Foi uma forma, Bastante simples, De eu poder, Manipular, De eu poder, Manipular, Esses blocos, De silêncio, Sem ter muito trabalho, E aí, Acho que foi importante, Eu explicar isso, Para vocês entenderem, Essa linha aqui, Então, Para cada linha, Nesse arquivo de texto, Ele vai verificar, Se a primeira informação, O primeiro carácter, Daquela linha, É uma forquilha, Se for, Ele vai continuar, E vai ignorar, Não vai cortar, Aquilo do vídeo final, Caso contrário, Se não tiver, A forquilha, Aí ele continua, Aí ele vai, Pegar, Daquela linha, Vai dar um split, Ou seja, Ele vai cortar, Tudo que está, Com dois pontos, Por exemplo, Esse é o primeiro pedaço, Aqui, Esse primeiro pedaço, Vai virar, Esse file aqui, Esse segundo pedaço, É o instante de tempo, Inicial, Ele vai, Vê para cá, Vai ser o startTime, E, Esse último cara, Que é o tempo final, Daquele bloco de silêncio, Ele vai vir aqui, Para endTime, Aí, Esses três caras, São lidos como texto, Como string, Então, Eu converto eles, Para float, Aí o startTime, Vai ser aquele instante de tempo, Como ponto flutuante, Como número real, O endTime, Mesma coisa, Aí ele vai gerar, Esse arquivo aqui, O clip, MP4, Esse i, Novamente, É, É para, É para ir salvando em ordem, Clip 0, Clip 1, Clip 2, Clip 3, Por aí vai, Novamente, Isso aqui só faz sentido, Se você estiver debulgando, Se você não estiver debulgando, Ele não vai, Salvar esses clipes aí, Que são os, Os pedaços de vídeo, Sem o silêncio, Aí o que acontece, Novamente você tem um tratamento, O firstit, Ele só serve pelo seguinte, Eu estou lendo a primeira linha, Eu estou na primeira linha, Se eu estou na primeira linha, O firstit vai ser true, Porque aqui em cima, Eu coloquei o firstit, Para ser true, Então, Se eu estou no primeiro, Na primeira linha, Ou seja, Eu estou cortando o primeiro silêncio, Aí essa função subclip vai recortar do tempo zero, Até aquele tempo inicial ali, Start time, Porque, Vamos pensar o seguinte, Vamos supor, Que o silêncio que eu quero recortar, Está no instante 2, Até o instante 3, Então, Eu tenho que clipar, Eu tenho que gerar o clipe, Do que está antes, Então, Se o intervalo de silêncio, Está no segundo 2, Até o segundo 3, Eu tenho que pegar o pedaço, Que vem antes, Que vai do zero, Até o segundo 2, Porque do 2 para o 3, Eu vou cortar, Então, Esse clipe vai receber, Tudo que está, O pedacinho que está antes, Daquele primeiro silêncio, Ele vai jogar isso, Numa lista, Porque depois vai pegar, Cada um desses pedaços, E juntar, Para formar o vídeo final, Se estiver debugando, Ele vai salvar, No seu disco, E o last end time, Vai ser o end time, Por quê? Porque se eu peguei, Do 0 até o 2, E o intervalo de silêncio, Está do 2 até o 3, Do 3 em diante, Não vai ter silêncio, Então, Eu vou precisar do 3, Até o próximo instante de tempo, Então, Esse last end time, Vai ser o 3, Nesse meu exemplo aqui, Que eu estou explicando para vocês, E o first it, Ele vai deixar de ser, Verdadeiro vai passar a ser falso, Aí você vai para o próximo, Para a próxima linha, Aí obviamente, Você não vai mais entrar nesse else if, É só uma vez, Então você vai cair para o else, Aí nesse else, O que ele vai fazer, Continuando o nosso exemplo, Vamos supor que o próximo silêncio, Está no instante de tempo 8, Eu estou no tempo, No segundo 3, Então eu vou clipar, Do que está no segundo 3, Até o start time do próximo silêncio, Que vai ser 8, Então ele vai pegar do segundo 3, Até o segundo 8, Esse cara vai virar um clip aqui, Que você vai jogar para a lista, E vai salvar em disco, Se você estiver no modo debug, Beleza, Aí quando você terminar, Finalmente, Ele vai verificar se o arquivo, OriginalWithoutSilence.mp4, Que é o arquivo de vídeo final, Já completo, Para postar no YouTube, Se esse arquivo não existir em disco, Ele vai concatenar os videoclipes, De todos os chunks, Que não contém silêncio, Vai virar o final videoclipes, Que está aqui, Aí o writeVideoFile, Ele vai salvar o original, WithoutSilence aqui, Ou seja, O vídeo original sem o silêncio, Vai fechar, E acabou, Terminado isso, Está tudo quase pronto, Aí tem a última função, Que é o DeleteTempFiles, O que o DeleteTempFiles, Ele faz? Ele apaga, Da pasta, Todos aqueles arquivos clip, Ou silence, Que você gerou no debug, E até o txt mesmo, Como o silence to remove, Ele apaga tudo, Quer ver? Até para vocês verem aqui, Eu vou comentar aqui, E vou comentar aqui também, Vou rodar só esse pedaço, Mas olha só, Olha a pasta como é que está, Cheio de arquivo, Vocês estão vendo, Está cheio de arquivo e tal, Aí eu vou, O OSRemove, Ele deleta o arquivo, Que você passou aqui, Entre parênteses, Vou rodar esse cara aqui, Para vocês verem, Está vendo? Ele rodou, Aí vamos para a pasta agora, Cadê? 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 Acabou, Está vendo? Sumiu, Só está agora, O main, Que é esse código, Que vocês viram aí, E o arquivo de vídeo, Que eu tinha passado antes, Que eu posso apagar, E aí eu jogo o outro ali, Né? E acabou, Aí ele vai, É, Gerando esses vídeos aí, Então gente, É basicamente isso, Eu espero que você tenha gostado, É bastante fácil, Eu modificar esse código, Ou vocês modificarem esse código, Para editar podcast também, Se for uma demanda aí, Muito grande, Ah Lucas, Faz uma versão para podcast, Gera um executável, Para eu poder usar, Eu não vou, Poder mexer no código agora, Põe aí nos comentários, Para eu saber, Que dependendo da demanda, Eu posso acabar fazendo aí, Para te ajudar, Está certo? E é isso gente, Muito obrigado, E até a próxima, Nos vemos em breve aí, É, Com mais vídeos, Espero que tenha muitos e muitos vídeos aí, Durante o mês de janeiro, Valeu!